Então vamos pro rolê, né? Hoje quinta-feira, vamos encontrar com os opaleiros ali no posto, pra gente fazer aquele rolêzinho monstro. Aí, ó, todo mundo vê opala, pensa que é corredor, quer f*** a opala, os caras... Aí, gurizada, pensa que é só alegria, olha aqui, ó, eu vindo no rolê ali com a opala, a correia, cara, do alternador pulou, a correia do alternador pulou fora, aí começou, aí acendeu a luz do painel, né? Não sabia se tava funcionando direito, aí veio vindo, 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 o trem não é que tá funcionando? E é isso aí, já coloquei água nele aqui, coloquei a correia no lugar, na mão, agora vamos ver se vai ficar bom. Vamos lá, gurizada, fala isso aí. Vamos ver. Acendeu a luz do painel, cara, nem botou no fé que o trem tava funcionando, tava funcionando certinho, cara. Vamos lá. Rapaz, tá quente aqui dentro, hein, calorão. Eu joguei água no radiador. Quente, babu. Olha o bafão, então, aqui dentro, nossa senhora. A luz apagou, tá de boa. Vamos embora, né? Não sei se tá dando a enxergar aqui dentro. Tá de noite. É, né? Olha isso aí, mano. Eu tava vindo, né? Porque quando você liga ele, fica, canta a correia. Eu acho que vou colocar uma correia nova, uma correia nova nele. Aí acelerei, a luz acendeu. Acho que a correia pulou. Aí no que a correia pulou, ele ficou, não rodou mais a hélice e começou a esquentar. É... Vamos guardar a máquina, né? Apertar essa correia aí, tá com essa cantação. Ele tá falhando, cara. Tem que levar lá no cara pra mexer no carburador dele. Talvez eu vou lá, se tiver funcionando sábado de manhã. PEDERENTUFF Ah... PEDERENTAAAAK Aqui em casa é cabuloso pra entrar Rapaz, eu vou falando que o retrovisor Pro lado ali, ó E é perto da parede Tem que colocar certinho Aí, ó Tá falhando Aí depois que eu coloco Eu tenho que empurrar ele aqui, ó Aí, aí coloca aqui Pra entrar aqui, ó Já era O vídeo de hoje fica por aqui Espero que você tenha gostado Curta e compartilha É nóis O pau nas ruas Obrigado E aí